Olá Virgem, tudo bem com você? Espero que sim! Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar realizando a sua previsão para o signo de Virgem em Sol, Rua, Cendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que essa é uma leitura atemporal e intuitiva, portanto pegue somente o que for para você, o que não for, solte. As leituras referentes ao mês de setembro estão aqui no canal. Em específico, eu vou deixar a sua leitura bônus de aniversário aqui no card para você. Não se esqueça de dar uma olhada, tá bom? Pois podem conter informações importantes para você lá também. Dito isso, boa sorte, Virgem. Vamos que vamos, né, garoto? gente, não ligue com esse barulho, porque a Maquita me persegue. Em todas as minhas leituras tem alguém usando uma Maquita. O que eu faço? Nada, não faz nada. A gente segue aqui com a leitura, com o fundo. Não é uma música, mas não é uma Maquita. Vamos lá, né, Virgem? Vamos ver o que temos aqui. Vamos saber tudo da tua vida, o que é que você anda aprontando, tá? Vamos lá, Virgem, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Estou utilizando o Tarot Hideaway, ok? Depois eu pego o outro. Vamos ver. Uma carta para a Virgem. Virou na minha mão. A temperança aqui, a gente tem uma energia de Sagitário, o momento de buscar o equilíbrio. um temperinho para a vida, né, Virgem? Harmonia. O que mais? Ui! Nove de Copas, uma carta que me remete à realização de desejos. O que você anda desejando, hein? Tá bem benéfico a se realizar. A energia de vocês aqui aqui no fundo do deck, o rei de ouro. Virgem, vocês estão demais, prosperando, agindo com a justiça. A justiça está divina aqui. Mais uma. Por favor, para a Virgem. Uma carta? Uma carta, por favor, Tarot. Uma carta. Muito obrigada. Energia de Touro, o papo marcando o maior número 5, é a carta dos contratos, das associações, do que é firmado, assinado. Tem algum projeto profissional em andamento aqui, que vocês estão prestes a concretizar? A fechar? Não sei. Tem a ver com documentos, tá? Vai trazer triunfo. Depois do período de escassez. Um sol aqui no fundo do deck, triunfo. Para quem não sabe, o fundo do deck são as mensagens ocultas que o Tarot não me conta aqui na mesa. Quem estuda a Tarot sabe do que eu estou falando, né? As mensagens ocultas. O que mais? O que mais temos para a Virgem? Mais uma. A torre. Gente, o que a torre está fazendo aqui? Energia de Ares e Escorpião. Algo repentino acontece. Esquisito, hein, Virgem? Mais uma. Algum tipo de comunicação retida. Os valetes sempre são, de todos os naipes, tá, pessoal? Eles sempre remetem à comunicação. É o mensageiro da corte. Na metodologia e tal. Quem gosta de história, ama história. Então, eles são sempre representados pelos mensageiros, o que leva à comunicação. ao rei, a rainha, alguém de poder. Vamos entender isso melhor, né? Mais de ouro. Invertido. O que é que a torre está fazendo aqui? Nossa, justiça. Energia de Libra. A torre sempre remete a questões que são finalizadas repentinamente. mas com a carta da justiça. Mas com a carta da justiça tem algo por trás disso que foi como se fosse o dedo de Deus. Vai lá e tira aquilo da tua vida ou te tira daquela situação porque não serve mais pra você. Não veja como algo ruim. Todos temem a torre. Mas a torre geralmente tiram as pessoas de situações complicadas. De início pode parecer muito confuso, muito difícil. Por quê? Porque a maioria das vezes somos pegos de surpresa. só por isso porque nós não estamos preparados para receber a torre. Mas tudo é passageiro. A torre vem tira aquilo que não serve pra você e te joga pra outro lugar. Outra situação muito mais equilibrada e próspera aqui. Tá bom? Calma teu coração. Tá menina ainda vendo umas coisas ruins aqui. Eu falei. Vai te tirar de uma situação complicada. O 10 de espadas no fundo do deck. As mensagens ocultas. Eu falo. E vai te jogar pra algo melhor onde tem colaboração. Ajuda de pessoas que te amam que te querem. Que é o teu bem que quer te ajudar também. Tirando desse momento de depressão aqui. É uma casa de depressão. Sou preocupada com as coisas com as gírias com os boletos da vida. Né? Se acalme. Porque tem vitória. Depois da carta colocar de volta vocês acham que eu tô de treta. Depois da carta da preocupação que é uma carta que me remete a lamento e depressão noites de insônias e tal. Depois dela vem o quê? É a carta da vitória no ser de pausa. É uma carta de reconhecimento. Então, aquete teu coração que tá tudo bem. Deixa a torre chegar chegando. Olhe pra ela de cabeça seguida. Fala assim, ó, pode vir. Venha que eu tô pronta. Porque eu tô pronta. não sei por que ele tá coceando toda vez que eu vou fazer leitura. Se eu tô coçando, machucando o cabelo que eu tô batendo aqui. O que mais pra virgem que temos? Em cima da justiça. Ah, lógico. O cinco de copas em cima da justiça. Justamente essa questão que eu acabei de falar. tirando vocês de uma situação de lamento. Né? De chorar o leite derramado. De ficar lamentando algo que perdeu, algo que não deu certo. Aquele negócio que você ia fechar que deu ruim. Mas aguarde os próximos capítulos que tem coisa muito boa lá na frente. É. Ó, se a gente ver, ó, os cinco os cinco de espadas aqui no fundo do deck é aquela questão do de ganhar ou perder. Alguém se sentiu injustiçado aqui ou porque perdeu alguma coisa que achou que não era justo. Atrai os cinco de espadas e a gente tem três de espadas que é o coração estraçalhado, partido, ferido. Aquele sentimento que perdeu alguma coisa relacionado ao trabalho. Sim, porque é algum trabalho. De repente alguém perdeu aí um trago. para o concorrente que de repente ele não foi muito honesto nisso porque o cinco de espadas ele remete a esse essa questão também de você ganho da pessoa ganhar ou você ganhar sei lá quem foi que ganhou mas foi um ganho desonesto foi uma vitória desonesta entende? Não se preocupe se a pessoa que ganhou essa situação pode ser uma causa na justiça também que não foi algo justo para vocês fique tranquilo porque o que é dela o dele está guardado e a justiça divina cobra uma hora ou outra vem cobrar o que é de direito o que é devido então segue em paz o que mais? Outro cinco cinco de paus disputas justamente o que nós estávamos falando eu sinto muito que é uma questão relacionada a trabalho a contrato a causas judiciais onde tinham disputas entre duas situações duas pessoas duas energias porém um lado ganhou não por meios tão tão honestos assim vamos dizer por quê? porque tinha coisas ocultas segredos né por debaixo dessa celebração dessa comemoração aqui segredos coisas escondidas aí vamos desenrolar vamos desenrolar isso aqui o que mais? nossa tá querendo falar com força e alguém foi deixado no frio alguém perdeu aqui essa situação gente vocês tem cinco 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 da quinze calma aí um pouquinho virgem deixa eu só ver uma coisa aqui agora tirar uma dúvida de repente o número cinquenta e cinco tem algum significado para vocês tá virgem olha aí deixa eu ver uma coisa cadê a soma das cartas de vocês aqui na mesa da quinze que é justamente o diabo o diabo é um manipulador nato ele quer ganhar todo o custo não importa quem vai perder se vai sofrer se não vai se o coração vai estraçalhar eu não quero saber eu quero é ganhar eu vou usar todos os artifícios que eu puder para conseguir o que eu quero eu vou passar por cima de quem seja quem for para conseguir o que eu quero é a energia da outra pessoa com quem vocês estavam lidando ou vocês vão lidar ou que vocês estão lidando a energia do diabo a energia de capricórnio é a pessoa que quer ganhar todo o custo ela passa por cima de quem for para conseguir o que ela quer justamente que eu queria aqui ó as cartas de vocês aqui na mesa ó 5, 5, 5 da quinze o diabo não é mole não né virgem mas isso ó vai ser cortado sei lá essa pessoa vai ganhar mas deixa ela ir para deixa ganhar deixa ganhar deixa ela achar que ganhou ele achar que ganhou que venceu essa batalha essa disputa esse contrato que a justiça divina não falha tá e também aqui ó do lado aqui de vocês que é uma situação que ainda vai acontecer tem algo muito mais equilibrado e justo no caminho de vocês mais uma para virgem por favor 4 de pausa a carta dos contratos e da estabilidade é uma carta que me remete tudo que a gente estava conversando aqui documentos assinaturas papéis documentos importantes mas ela caiu do lado de cá tudo tem a ver aonde a carta cai aqui na mesa para mim tá aqui vocês não veem ela caiu em cima da temperança que é uma carta que me remete a cura a receber o que é bom para você o que é equilibrado o que é seu por direito então vem vem um contrato melhor para você melhor do que esse que você perdeu ou que você inconscientemente tem esse sentimento de perda que perdeu algo bom mas vem algo muito melhor eu falei a intuição não falha no fundo do deck a gente tem a estrela que é uma carta de cura de desejos atendidos vocês tem a carta dos desejos atendidos aqui também que é um nove de copas vem algo muito melhor muito melhor muito melhor e tem sombra de dúvidas gente a câmera desfocou aqui daqui a pouco ela volta o foco da câmera senhor vamos voltar ó voltou tá vendo voltou voltou vamos tirar mais né virgem essa leitura tá bem direta né bem direta é o melhor aí pra você fica chateado não que perdeu esse contrato aqui essa causa pode ser uma causa na justiça também o que mais temos pra virgem balete de paus um mensageiro de uma nova oportunidade o fogo é o naipe do trabalho das coisas que se iniciam que dão certo ó oito de ouros vocês se dedicando a uma nova oportunidade uma nova oportunidade falei o que mais seis de ouros algo muito mais equilibrado e justo um presente no teu caminho se aqui desse lado tava ruim ok e o papa tá no meio o papa é intervenção divina também vem algo muito melhor no teu caminho vocês planejando e vai vir logo tá ó a carta da velocidade que é o oito de paus vai trazer celebração pra você vocês vão comemorar essa nova é um novo como você é uma nova oportunidade um novo contrato uma nova associação um novo sócio não sei aplica aí na tua vida que vai te deixar te colocar numa posição de independência aqui ó a carta da independência da autoestima de ser dono do seu próprio negócio o nove de ouros o nove de ouros a independência da pessoa uma pessoa segura é tudo aqui gente gente bígia essa leitura vai ficar curta hein sólamento a carta da independência depois da da soberana a gente tem o descanso do guerreiro que é o que? um momento de pausa de descansar de dever cumprido de agora pensar parar e pensar poxa que bom né aquilo lá não deu certo mas agora eu tô numa situação eu sou muito melhor muito mais limpa muito mais clara algo que me dá tranquilidade que me dá independência que me deixa numa posição confortável e depois nada mais nada menos que a imperatriz pra fechar com chave de ouro o jogo de vocês a imperatriz é a criação de tudo é a mãe das mães né é onde ela coloca a mão aquilo cresce aquilo prospera fundo do deck novamente 10 de pausa fim dos fardos fim do sofrimento tudo que vocês plantarem vai crescer vai multiplicar vai somar tá então não não se apeguem a questão da torre que vai tirar algo de vocês lembra da energia do diabo que eu falei da outra energia que é outra pessoa que vai ganhar essa causa essa disputa esse contrato sei lá o que não se apeguem a isso não fique chateado porque tem no caminho de vocês aqui algo muito melhor muito 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 melhor tá vou ler uma mensagem com gotas de esperança pra quem não sabe é um livrinho do Orival Lopes que eu adoro ler aqui nas leituras pra vocês vamos ver o que temos para a virgem 51 eu tinha falado que o número 55 tinha algum tipo de ligação com vocês agora tem o 51 sei lá diz assim não discuta discutir é impor pontos de vista diálogo o diálogo sadio engrandece você faz brotar soluções nascer esperança a carta da esperança aqui ó esperança 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 durante qualquer conversação reconheça-se diante de seus semelhantes respeite-os são filhos de Deus como você necessitam da sua opinião evite a maledicência exalte as qualidades alheias plante uma semente de otimismo em cada assunto que tratar ponha Deus no meio da sua conversação semear otimismo é a melhor forma de servir a Deus gente que mensagem linda né ai virgem é isso que eu tenho gostou semana que vem a gente retorna com as nossas previsões atemporais fiquem com Deus e tchau 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 tchau